Informação, atualidades e opinião você encontra aqui, com Clayton Fuse. Vamos embora! Meu povo do YouTube, ao seguinte, let's go! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, este é o canal Clayton Fuse. Muito obrigado pela sua preferência, obrigado pela sua audiência. Aqui você encontra de tudo um pouco, atualidade, informação, opinião e entretenimento para você e para a sua família. E aqui, e aqui, e aqui, e aqui, e aqui, nós trazemos também uns momentos que são bizarros na internet. Meu povo, é o seguinte, tem um assunto que está repercutindo aí na internet, nesse início de semana, 11 de março de 2024. Quem não conhece o criador de conteúdo, Blusão? É, gente, eu acho que eu não preciso nem dizer quem é o Blusão, porque o Blusão dispensa apresentações. Ele é um criador de conteúdo que cria de tudo um pouco, mas às vezes é um pouco bizarro, né? Algumas bizarrices aí que o Blusão cria, tem uns que gostam, a maioria não. É, o Blusão tem muito hater, gente, sério, não é brincadeira não. Acho que um dos caras que tem mais haters na internet é o Blusão. Mas também não é para menos, né? E agora, o Blusão decidiu aí, segundo os internautas, atacar de criador de conteúdo Kid. Como assim, criador de conteúdo Kid? Pois é, na tela aí para vocês, que o Blusão agora tem um canal chamado Blusão for Kids. E nesse canal, vocês estão vendo aí, ó, o Blusão com o nariz de palhaço, com uma tremenda janela aí do lado de fora, né? Janela não, ele já é uma passarela, né? E ele, junto com o ventriloquista Taiguara, né? Porque aqui no Ceará, a gente chama o manipulador de boneco de bonequeiro mesmo. A gente chama ele de bonequeiro. E, junto com esse ventriloquista, ele está fazendo aí um conteúdo, segundo o Blusão, em sua defesa, é um conteúdo de humor. Não é um conteúdo Kids. Mas daí, então, né? Ele entrou em uma treta com o Gabe. Porque o Gabe foi o primeiro a falar do assunto. Em que o Blusão poderia, sim, poderia não, pode se prejudicar com a plataforma só na questão do desenrolar do conteúdo e o nome do canal. Porque, para a plataforma YouTube, pode ser considerado um metadado enganoso. Porque ele está colocando ali um conteúdo voltado para criança. Isso o algoritmo vai fazer essa leitura. É um canal para criança e eu posso jogar ele lá onde? No YouTube Kids. Mas, ainda que ele coloque na descrição, que não é um conteúdo infantil, que, ainda que ele marque lá a opção, não é um canal para criança, mas, mesmo assim, o algoritmo vai lá e faz esse movimento. E, se isso cair nas mãos de um moderador manual, o moderador manual pode descrever como metadado enganoso e punir o canal, esse Blusão for Kids. E isso foi o que o Gabe alertou. E o Blusão entendeu como se o Gabe estivesse imputando crime ao Blusão. E não foi bem isso. Mas, eu vou mostrar isso mais lá na frente, o Blusão aí, se justificando sobre a criação desse canal. Mas, eu quero, eu achei interessante, eu quero dar uma olhadinha aqui. Eu separei alguns para a gente ver. E eu já digo logo para você preparar o seu calmante, preparar o seu maracujina, preparar o seu... Esse vídeo aqui já não é com o Blusão, é com o Taiguara. Vamos dar uma olhadinha aqui, bem rapidinho. Pode começar a filmar já. Tá filmando? Vambora. Olá, amiguinhos. Você tá aqui no canal Blusão Kids. E hoje a gente trouxe muita diversão. É. O Blusão hoje, ele tá tendo um probleminha aí. Teve que ir até uma delegacia, mas... O João não pode parar. É, ele teve que ir para uma delegacia, porque o show não pode parar. O que será que o Blusão fez? Não sabemos. Mas, com essa vozinha, meio achico, achitiquitico, um monte de bonequinho. Tu acha que criança não vai assistir? Hum. É a gritaria da galinha maluca. Isso mesmo. Não, agora venhamos e convenhamos que o rapaz aí, o ventriloquista, ele é bom. Aí, o rapaz é bom. E você, tem alguma historinha para contar para a gente hoje, baludo? Ah, deixa... Pito boneco, meu baludo. Deixa eu ver só. Eu tenho... Ah, eu sei uma historinha bem linda. Era uma vez, uma princesa chamada Estetigreza. Estetigreza. Será que é o que eu estou pensando aí, galera? Coloca nos comentários se é a... Estetigreza é a Tigreza VIP, é isso? Ah, não, amiguinho. É, 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 a gente tem que manter aqui o family friendly. Ah, tá bom, vai. Pode falar de outra princesa, então? Claro que pode. Princesas são muito legais. Ok. Tem uma empresa... Empresa não, princesa. Tem uma princesa chamada Mônica. Ah, toma da Mônica. Cebolinha. Não, não. Chama Mônica Sanches. É... Hum... Não tem o que comentar, né, gente? Eu vou dar uma olhada nos comentários que é melhor. Esse canal foi feito por dois Fred Kruger. O blusão não pôde vir porque ele foi para a delegacia, mas o show não pôde. Cara, eu confesso que a princípio odiei a ideia do blusão fazer esse tipo de coisa. Mas é tão bizarro e ridículo que pode até funcionar. Vamos lá. Tem mais, tem mais. Esse canal vai virar caso de polícia. Blusão já não bastava criar traumas dos adultos, agora vai criar trauma nas crianças. Princesa chamada Estetigreza. KKKKKKK. Blusão teve que ir na delegacia. Daqui a uns três meses ou menos, certeza que esse Taiguara e o Ogro da Sua vão estar brigados. Irmão Reita, já denunciou o vídeo? Já deixou o dislike? Fazendo isso, as views caírem. Não, meu filho. Se você colocar o dislike, você vai dar engajamento. Não vai cair visualização não, viu? FB Zoeira. Coloquei o vídeo para o meu vizinho cadeirante. Já fez questão de levantar e deu um tapa na cara de ter colocado isso para ele. O incrível poder do Ogro de fazer a gente sentir vergonha ali. O cara não aguentou nem gravar. Ah, detalhe, viu? Ainda tenho aqui a musiquinha do Baludo. Gente, vocês estão preparados para ouvir a musiquinha do Baludo? Vamos dar uma conferida na musiquinha do Baludo. Eu peço por gentileza, tirem as crianças da sala. E principalmente aqueles adultos mais hipersensíveis. Vamos dar uma conferida. Eu só lembro que depois dessa daí eu vou tomar meu calmante, viu? E meu medicamento também. Como será que escreve meu nome? Uma caneta. Vocês me ajudam? Primeiro vem o B. Depois disso vem o A. Depois disso vem o L. Depois disso vem o U. Depois disso vem o D. Depois disso vem o O. Eu já acho que acabei. E ficou bem bonitão. Bá Lu Tô Bá Lu Tô Ficou certinho. O meu nome é Baludo. Escrevi tão direitinho. E você vai me ajudar. Primeiro vem o P. Ah, tá bom. Chega. Vamos ver se tem mais outro aqui. São 12... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Onde vocês conhecerão novos personagens do canal? Que marmota é essa? Que bagaça é essa? Batatinha frita. Um, dois, três... Um, dois, três... Nem tudo é para ser o que é. Cara, se isso aí foi para criança, viu? Parabéns. Conseguiu aí. Vai conseguir traumatizar um monte de menino. O que vai ter de menino tendo pesadelo de madrugada. Não vai ser brincadeira. Agora deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui. Os comentários é top. O blusão foi possuído. Viu, crianças? É isso que acontece quando você não toma os seus remédios. E quando você não trata... A sua esquizofrenia. Ah, esse foi o vídeo mais doentio e esquizofrênico que o ogro fez. O canal virou... Um canal de serial killer. Se tu queria traumatizar crianças, conseguiu. Canal com o intuito de atrair crianças por meios psicológicos. Tomem cuidado. Mostrei esse vídeo para minha prima, que ainda está na barriga da mãe. E elas... Não vou ler isso aqui não, gente. Pelo amor de Jesus. Resumindo, esse canal é um fetiche do Taiguara. Que usa só o ogro como atrai o público. Isso é prova de que os 27 frangos comidos na encruzilhada faz efeito. Eis que você busca o conteúdo infantil fora da sua face. O dia que o blusão aparecer sem máscara... Aqui, crianças. Vocês verão o verdadeiro monstro. Rapaz. Pronto. Virou aqueles... Esse é um malteço. Ai, meu Deus do céu. Esse povo é demais. Mas vamos lá. Agora vamos tentar a parte séria. Em que o blusão aí se defende... Da criação desse... Eu não sei nem se eu chamo isso de canal, gente. Sério. Eu não sei nem se eu chamo isso de canal. Mas vamos lá, né? Por que ele criou esse blusão for kids? E qual é a real finalidade? Kids. E já falei que for kids é um nome para chamar atenção. Não é um canal infantil. Não é um canal infantil. Não é um canal para crianças. É um canal de humor ácido. Mas não. Segundo você... Isso aí ele respondendo o Gabs. O Gabe, né? Gabs não. Gabe. Não pode fazer isso. Você está acima da lei. Você está acima da justiça brasileira, né? Ô, ô, blusão. Ô, Gabs, em nenhum momento ele falou que você não podia fazer esse tipo de conteúdo. Desde que? Vamos lá. Como eu falei no começo. Blusão for kids. O algoritmo vai interpretar como um conteúdo, sim, para a criança. Por conta do nome, por conta do tipo de conteúdo. E se isso cair nas mãos de um revisor manual, o seu canal corre o risco de ser derrubado por conta de conteúdo ou metadado enganoso. Uma forma de burlar o algoritmo. Uma sugestão. Aqui uma sugestão. Segue se quiser. Você não é obrigado. No finalzinho do 4Kids, por que não coloca SQN? Só que não. Ou qualquer outra coisa para evitar esse tipo de futura punição. É só aí uma dica. Mas segue se quiser. Depois que esse canal for derrubado, não vá. Não venha aqui no YouTube chorar as pitangas. O que é a justiça brasileira não me impede de ter um canal de humor ácido com o nome Kids nele. É como eu falei. Não é a questão da justiça. É a questão das políticas da plataforma. Ah, isso aí já foi explicado. O próprio YouTube. Mano, já tem o quê? Uma semana que o canal está no ar? Cinco, seis dias? Eu imagino que já recebeu milhares de denúncias. Milhares. Ah, isso aí ele imagina. É só a imaginação. Com certeza milhares de pessoas denunciaram o meu canal. O YouTube fez alguma coisa? Não. O que eu não... Por enquanto. Estou infringindo as regras do YouTube? Não. Mais uma vez eu falei. Conteúdo ou metadados enganosos. Se cair na revisão de um especialista manual, mas cair na vibe, beleza. É bom que a galera se quiser ter motivo pra zoar, vai zoar aí à vontade. Não estou infringindo as diretrizes do YouTube. Tá? Não estou infringindo as diretrizes do YouTube. Não estou infringindo as leis brasileiras. E não estou cometendo crime nenhum. Mas o senhor Gabi, dono da razão, né? O canal de opinião dono da razão, não. Na cabeça dele eu estou errado. Ele sabe mais do que o YouTube. Na cabeça dele eu estou errado. Ele sabe mais do que as leis brasileiras ou os advogados que nós consultamos sobre o canal. É ele que entende, né, senhor Gabi? Não, só porque está escrito Kids no nome do canal, mesmo eu falando que não é um canal infantil, mesmo eu colocando no YouTube, na opção não é um canal infantil. Isso não garante, como eu falei no começo do vídeo, não garante que caia na revisão manual. Não garante. Você pode colocar lá, não é pra criança, mas se coloca lá, um nome for kids, coloca lá a thumb, coloca a foto de perfil, uma pessoa de palhaço, uma pessoa de palhaço com bonequinhos. O que é que o algoritmo vai interpretar? Mas, se ele está pensando dessa forma, Na cabeça do Gabi é um canal infantil, porque ele quer que seja. Né, Gabi? Então, o Gabi, segundo o Gabi, eu estou cometendo crimes contra crianças. Né, Gabi? O Gabi em nenhum momento ele falou que cometeu crime. Ele não falou isso. Ele falou com relação à política do YouTube. Mas só que lá na frente, o Blusão falou que o Gabi tinha cometido um crime do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque um vídeo do Gabi falando a respeito de pais que exporam filhos falando palavrões, parece que é esse vídeo, aparece a imagem das crianças. e ele falou, ah, por que que não borrou? Por que que não sei o que? Porque quem colocou o vídeo foram os pais. Se os pais colocarem esse vídeo expondo os filhos, o Gabi não pode ser responsabilizado, a responsabilidade dos pais. Agora, se os pais tivessem entrado em contato com ele, ou pedindo para borrar o rosto, ou pedindo para tirar o vídeo, é certeza absoluta que o Gabi, o Gabi não, gente, perdão, o Gabe, eu sempre confundo, vai falar, ele ia tirar. Mas o que o Blusão deu de bandeja para o Gabe, se ele quiser, é um processo no artigo 138 por calúnia. Mas isso aí é ele e o Blusão, eles que aí que se resolvam. Porque o nosso foco aqui mesmo, é ver a respeito desse canal que, ai meu Deus do céu, gente, sinceridade, sem comentários, e eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham dessa loucura toda, coloquem nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham tomado o seu calmante, o seu chazinho para relaxar, ou o seu anticiolítico, ansiolítico, e qualquer medicamento que venha a acalmar, diante dessa loucura toda, dessa bagaça toda, coloquem nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, e ativa as notificações para receber novidades, aqui no canal Clayton Fuse, Deus e Cristo abençoe, muito obrigado a todos, e até a próxima, e foi Sobe o Som! Informação, atualidades e opinião, você encontra aqui, com Play Confuser.